Olá, sejam mais do que bem-vindos a mais um bloco do nosso programa onde a gente vem falando, é claro, a cada semana de saúde bucal harmonização facial como é bom e como está em alta, né? E é claro que eu sempre falo pra vocês que hoje a área da odontologia ela tem crescido cada vez mais e mais e tem se superado e trazendo novidades pra gente nos deixando ainda mais bonitos a gente levanta a voa de Balneário Camboriú e aterriza em Florianópolis pra conversar com ela, com a belíssima doutora Denise Latrônico ela que é especialista em harmonização facial e vai contar um pouco pra gente. Doutora Denise, primeiramente seja muito bem-vinda, tô aqui elogiando ela desde que eu cheguei que ela tá com maxilar maravilhoso conta pra gente um pouquinho, doutora Denise desse mercado que vem cada vez mais e mais, é claro, deixando a gente mais bonita, né? Que é o mercado da harmonização facial, se é que pode se dizer assim, me corrija por favor, se eu estiver errada seja bem-vinda ao programa Então tá, muito obrigada eu que agradeço a oportunidade então você quer saber dos meus segredos todos, né? Então, assim no Brasil realmente a harmonização facial na área odontológica é novidade mesmo, né? mas tá em bastante alta então ela engloba tudo porque, assim, o paciente vem pra gente feito um implante, por exemplo daí, né? Aí depois terminou o implante daí tá ali com os dentes bonitos brancos, alinhados, né? Fez um clareamento e tal tá bem satisfeito mas e o rosto? né? Como que esse dente jovial como que ele vai encaixar na face que já tá mais envelhecida? Então, e como os pacientes já tem aquele certo cuidado com a gente já tem aquela certa segurança nada melhor do que nós mesmos já proporcionarmos pra eles dentro da clínica todo o trabalho completo, né? Toda essa parte de harmonização Então, o que que inclui? Inclui desde a toxina botulínica para corrigir as rugas, né? De expressão a toxina botulínica também é usada pra enxaqueca pra dores de ATM, né? Para o bruxismo isso tudo é a área odontológica Então, além de tratarmos o bruxismo o apertamento dental a gente também corrige as ruguinhas de expressão Por exemplo o paciente, da mesma forma fez um implante aí tá ali com os dentes bonitos e o lábio tá fino né? Envelhecido porque com o tempo a gente perde o colágeno então o lábio que era bonito quando era jovem vai ficando fininho então daí a gente pode fazer um preenchimento com um ácido alurônico né? Daí deixa a boca mais expressiva, né? combinando com aquele dente né? E daí vai também a gente trabalha com os fios de sustentação né? Da face Esses fios de sustentação gente tem um resultado fantástico eu fiquei impressionada doutora do prazo que ele tem de validade pode-se dizer assim né? No rosto é maravilhoso o resultado é incrível eu vou mostrar pra vocês um antes um depois pra vocês terem uma pequenina ideia mas conta pra gente doutora como que funciona esses fios de sustentação Tá os fios é a seguinte forma existem os fios que são os reabsorvíveis né? que são os italianos que é o que eu trabalho e existem os fios russos que eles não reabsorvem né? Então assim o russo é pra uma pitose uma pitose é quando a pele tá caída né? o rosto caído então o russo é pra uma pitose mais pesada com o rosto mais envelhecido e os italianos a gente fica na faixa entre 30 e 50 anos a gente consegue um bom resultado né? Só que a única diferença é essa então assim o italiano que é o que eu gosto de trabalhar tem os fios PDOs também que são reabsorvíveis mas especialmente o italiano ele vai reabsorver depois de 2 anos a 2 anos e meio só que é onde ele foi colocado na face né? ele fica mais ou menos nessas posições depois a gente pode mostrar e ele também ele vai formar uma linha de colágeno ali então depois de 2 anos e meio ele vai reabsorver só que aquela fita de colágeno que ele formou que ele estimulou o teu organismo a produzir é teu daí ninguém mais tira então ele vai dar o vício de pele vai dar o brilho na pele então é bem interessante porque assim ó hoje em dia a estética tá focada bem nesse sentido ninguém mais precisa fazer uma plástica aí sai na rua toda esticada falando ah eu fiz plástica ninguém quer mostrar então esses procedimentos veio pra isso faz um fio agora né? tem os microagulhamentos também que fica bem legal que são uns rolinhos que a gente passa né? depois joga um produto pra clarear pra dar tonos de pele então assim ó vai fazendo um procedimento aqui faz outro procedimento ali né? pra quem são indicados esses procedimentos doutora? é primeiramente a pessoa tem que querer né? ela tem que ah se olhar ah não acho que eu preciso aí procura o profissional aí o profissional vai indicar olha o teu caso a gente pode fazer isso isso e isso se é uma pessoa mais envelhecida a partir dos 70 80 já é indicado um lift facial com cirurgião plástico né? nessa faixa etária mas às vezes tem pessoas ah eu não quero fazer cirurgia não se você não quer cirurgia ou às vezes não pode a pressão alta diabetes né? porque o fio a gente pode operar a pessoa com diabetes tranquilamente paciente já operamos pacientes inclusive com diabetes tranquilamente assim não tem problema nenhum e essa pessoa mesmo ela querendo fazer cirurgia mesmo tendo indicação para cirurgia talvez o médico não queira operar por causa dos riscos né? que é muito mais invasivo né? muito legal doutora Denise é algo que deixa a face maravilhosa eu posso falar isso né? porque já fiz que é a bixectomia que descobrimento fantástico foi esse né? a odontologia ela vem avançando cada vez mais e mais e eu sempre digo eu sou fã dessa área porque a harmonização facial ela é tudo né? eu sempre digo a gente costuma dizer que a área da odontologia é o seu sorriso é o seu cartão de visita hoje é seu rosto que é o seu cartão de visita e a odontologia ela veio justamente para ajudar nisso né? fala um pouquinho para a gente da bixectomia é bem lembrado é o rosto não adianta estar ali com o dente todo branquinho alinhado e ele não condiz com a face justamente então a bixectomia já é um procedimento mais antigo né? então quando a gente fazia faculdade até nas aulas de cirurgia os professores até falavam ah cuidado às vezes vai extrair um terceiro molar e pode vir a bola de bichar vem junto né? então complicado aí tá mas até naquela época ninguém utilizava isso para fins estéticos né? então começou a se fazer muita essa cirurgia por quê? os pacientes chegam no consultório e o dentista mais do que ninguém vai saber diagnosticar isso porque é ele que tá por dentro do que acontece na cavidade bucal do paciente né? então os pacientes chegam principalmente eu sou ortodontista aí tem aquela linha uma linha alba uma linha branquinha porque de tanto ele macerar de tanto ele morder a bochecha e aquilo ali pode vai machucar com o tempo vai acumular placa bactéria pode levar lesões maiores né? então a bichectomia na verdade ela tem uma indicação funcional mesmo né? então as vezes o paciente chega aqui e fala tá, mas você morde a bochecha mordo, isso me incomoda e tal não, então você tem e consequentemente vai afinar o rosto né? então o que os pacientes relatam muito no pós-operatório ai, agora eu não consigo mais morder a bochecha e tal né? então isso é bem gratificante pra gente porque atingiu os objetivos funcionais ele tá feliz porque a estética também afinou o rosto e fica todo mundo contente e na realidade a bichectomia é uma bola de gordura que não vai fazer falta nenhuma pra gente pelo contrário né? é, é uma teve muita serventia na época da amamentação né? porque até a criança criar aquele reflexo da amamentação ela servia pra sucção então alguns pacientes com o passar dos anos ela reabsorve é bem pouca população mas tem pessoas que realmente não tem já teve amigos nossos que foram operar e cadê? não tinha né? é uma porcentagem bem pequena mas acontece ou ela fica muito pequena e em alguns pacientes ela não reabsorve e daí justamente esses pacientes que a gente eles procuram pra fazer a a cirurgia então ela fica entre o músculo pelo lado de dentro então as vezes as pessoas falam ah, mas se eu tirar meu rosto não vai cair? não, ele vai cair porque você vai envelhecer e vai cair com bola de bichar ou vai cair sem bola de bichar né? mas o que dá sustentação pro rosto são os músculos e não a bola de bichar não é só bola de gordura então você pode tirar né? você fez a cirurgia ah, o meu rosto vai ficar flácido? vai, porque vai passar os anos você vai envelhecer vai cair doutora, muitíssimo obrigada obrigada por estar aí deixando as mulheres os homens também vale lembrar que não é só para as mulheres serve para os homens também esses tratamentos? sim, com certeza gente, inclusive nós temos vários pacientes masculinos que já fizeram bichectomia alguns também que procuram pelos fios toxina botulínica botox todos os homens gostam de aplicar principalmente tem um pontinho que a gente consegue dar uma levantadinha no nariz um pontinho bem sutil fica sutil porque é aquilo que a gente estava conversando o caminho da estética é justamente esse fazer vários procedimentos não muito invasivos para harmonizar tudo para ficar bem legal muito legal doutora, tem uma página no Facebook nós temos um site para quem está em casa poder entrar em contato e também está tirando possíveis dúvidas a gente tem a página e o Instagram a página é latrônico odontologia SC de Santa Catarina e temos também o Instagram latrônico odontologia a gente trouxe então hoje falando para a gente a belíssima doutora Denise Latrônico que realmente trouxe um pouquinho mais dessa experiência na área de harmonização facial você não sai daí não que a gente tem muito mais muito mais novidades agora a gente vai para os comerciais e já retorno Rodo VT para para paradise para paradise para paradise every time she closed her eyes e aí não ó nos nos